Oi gente, eu tô aqui pra entrar no castelo de verdade Aí mãe, o cachorro magro, o cachorro magro A gente vai entrar no castelo Mas o idiota era fininho, esse ainda tá grande Ai eu vou entrar no castelo de verdade Eu vou entrar Eu vou entrar Não, eu quero ir lá A gente tem que ir, vem outro dia pra poder ir, se inscrever Por quê? Pra ver dentro Eu quero ver dentro Vai lá, pede ali o monge ali, vai lá o padre E olha o balão voando Mãe, por favor, vamos lá dentro Calma, não tem como ir Por quê? Olha o padre ali